Um grave acidente foi registrado na BR-364 entre o distrito de Guaporé e a cidade de Chupinguá, em Rondônia. Uma carreta com placas de Porto Velho tombou na lateral da via, enquanto transportava uma carga de cabos de inchada. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. O motorista ficou com o braço preso nas ferragens após o tombamento. Pessoas que passavam pelo local rapidamente prestaram ajuda e tentaram retirar o motorista da cabine antes mesmo da chegada das autoridades. A polícia militar foi acionada e rapidamente mobilizou ambulâncias do Hospital de Chupinguá para dar suporte. O motorista foi resgatado com a ajuda dos voluntários e, posteriormente, encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena para atendimento especializado, dado o ferimento no braço e o estado de choque. O corpo de bombeiros também foi chamado para o local, mas ao chegarem foram informados que a vítima já havia sido socorrida por populares e socorristas. Para garantir a segurança do trecho, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, isolou a área do acidente e orientou o trânsito, até que a carreta fosse removida. Os detalhes do acidente ainda estão sendo apurados.